Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Hoje eu vou trazer aqui mais um vídeo falando sobre mods de arma Cara, e eu já até trouxe um vídeo aqui, só que eu falei muito por cima assim, bem rápido Sobre todas as armas e eu acho que eu vou fazer melhor trazendo sobre cada arma específica Falando a minha opinião, tá? Sobre cada mod O que eu disse aqui não é, não pode ser que não seja, né, na verdade, uma verdade pra você também Isso vai depender, cada uma pessoa joga diferente, cada uma pessoa se adapta diferente Mas eu vou falar o que pra mim eu acho importante e como eu uso, tá? E a arma de hoje vai ser a SMG, que é a arma que eu mais uso atualmente no jogo Geralmente ela vai estar no meu Zeloi, às vezes eu vou colocar ela no Dutch Ou na minha Shen Li, né, mas por padrão ela está no Zeloi E vamos lá, vamos pra explicar a Senoi aqui, o que eu acho interessante, tá? Vamos lá Vamos começar aqui na primeira categoria de mods Vou te dar três opções de mods diferentes, né, cada uma delas Nesse caso aqui, na primeira fileira, nós teríamos a velocidade do movimento, tá? Enquanto você está com essa árdua Logo após, aqui abaixo, teríamos a capacidade de pente, né Que é a quantidade de balas que vai caber a mais no seu pente E por último a velocidade de recarga, tá? Vamos lá Vou explicar aqui por que que eu estou colocando os meus mods em velocidade de movimento Nem sempre eu vou usar adrenalina, né Tem personagens que eu prefiro jogar sem adrenalina Como por exemplo o Zeloi, tá? Aí com o mod de velocidade de movimento Na minha opinião, eu acredito que é muito mais eficiente Porque você consegue chegar nos locais mais rápido Você muitas vezes consegue trocar com alguém Até que está com adrenalina ali, não está full Você consegue meio que acompanhar E isso aí eu acho uma vantagem pra mim Principalmente quando ele está na mão dos Zeloi, tá? Já uma dica aí pro Dutch Eu acho que não é muito interessante Estar colocando o mod de velocidade, tá? Mas você pode colocar também É sua escolha Mas eu acho mais interessante usar o Dutch Com a capacidade de pente A mais Porque por mais que é uma habilidade Que naturalmente o Dutch atrase Você aumentando 30%, né Na verdade se eu não me engano é 35 35% do Dutch Mais a quantidade que você consegue Aqui das balas Já dá uma diferença boa E nesse caso aí Com o Dutch Muitas vezes você vai conseguir Tirar todo o HP Por exemplo de um mozo, né Ele fica ainda na sobrevida E se você não tiver bala no pente Simplesmente você vai perder o x1 pra ele Mesmo que esse mozo não seja muito pado Muitas pessoas que usam no Dutch Eu vejo eles colocando Nesse mod aqui mesmo, né Da capacidade do pente E quando vão para o amarelo Eles usam esse daqui de baixo, né Que vai te dar É uma maior capacidade do pente Juntamente com a velocidade da recarga, né Que eu acho também Que é muito interessante Já aqui em cima, né Eu acho mais interessante Para mim ter a velocidade de movimento Juntamente com a capacidade do pente E é isso aí que eu vou focar Agora na minha SMG E lembrando mais uma vez Que para você colocar um mod amarelo Você precisa de ter passado Por todos os laranjas Dessa mesma categoria No caso aí de velocidade Esse aqui do pente E também o da recarga Caso você queira escolher Algum desses dois depois Tá bom? Essa parte aqui eu encerrei Vamos para o próximo mod Aqui eu uso também Na primeira fileira, tá A primeira fileira seria O alcance E a área da mira Já na segunda fileira aqui Teríamos a precisão Que é muito importante também na SM Porque o tiro dela Sai um pouquinho espalhado Já o terceiro item aqui Ele vai nos dar um bônus De velocidade De movimento Enquanto o personagem atira Porque quando ele começa a atirar Ele começa a perder Ali a velocidade Então com esse mod aqui Vai te ajudar Com que você Enquanto dispara No caso você vai estar Andando para trás Recuando E o inimigo vindo para cima Você não perder velocidade Atirando Então Eu já reparei muitas vezes Que eu perdi Muitas trocações Porque o cara estava Com um mod desse aqui Eu vim avançando E parecia que ele andava Mais rápido Do que eu Andando para trás Mesmo sem estar com adrenalina Então quando eu ia conferir Ele estava com esse mod aqui Muitas vezes eu olhava No fim da partida Então Esse último aqui É interessante para isso Eu ainda quero fazer meus testes Vai demorar um pouco Para eu poder conseguir liberar Mas eu estou gostando bastante Já do primeiro Que eu coloquei aqui Que ele me dá um pouco Mais de alcance Muitas vezes eu consigo Fazer uma trocação Com outro player Eu consigo dar os primeiros tiros E isso me dá Uma vantagem muito grande Por causa desses 5% De alcance aqui Uns 2, 3 tiros Saem primeiro da minha arma Do que do meu oponente E isso aí Muitas vezes vai determinar Quem ganha ali O X1 Aquela trocação Quando está só você Contra outro player Já aqui Na última categoria Eu já vou Mais para baixo Como A primeira Fileira aqui Seria o alcance E eu já tenho Nesse mod Aqui anterior Eu prefiro Colocar um pouquinho Mais de precisão Aqui Que é para as balas Não se dispersarem Muito Então eu fui Na última fileira E na fileira do meio Vai ser O file rate O pessoal Quando termina de upar E vai para o mod Amarelo Geralmente eles colocam Esse daqui De baixo Mesmo Eu vejo poucas pessoas Usando o range Que seria o alcance E o file rate Que é a cadência Mas eu acredito Que eu vou Optar Pelo mod Amarelo De baixo E por hoje Eu queria deixar Essas informações Se você tem Alguma dúvida Sobre Alguma coisa Sobre mods Você pode Estar deixando No comentário Vou ter o maior Prazer de te ajudar Lembrando que Isso aqui É a minha opinião Se você já fez Algum teste E achou Outro mod Melhor Do que os Que eu falei No caso Na sua situação Deixa aí Que vai ajudar Outras pessoas também Eu sei que é complicado Pra caramba E as vezes Quebra a cabeça Você saber Escolher o que é Que você vai colocar Na sua arma Mas como eu sempre falo Cada uma pessoa Tem um jeito Diferente de jogar E cada um Se adapta De uma forma Diferente Então É bom você Testar todos Mas A minha opinião Os que eu escolhi Eu acho melhor Pra mim Então Acredito que Pra muita pessoa Isso aqui vai servir Também Eu espero Realmente ter ajudado Nesse vídeo E se você gostou Deixe aí seu like Deixe a sua inscrição Também Porque eu vou trazer Mais vídeos E eu vou trazer De cada arma E tentar explicar Cada mod Assim Bem Pausadamente Pra dar pra entender E qualquer dúvida É só Vim aí no comentário E perguntar Que Eu vou estar disposto A te ajudar E é isso aí Então Valeu Um grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau